Nesse vídeo, você vai aprender a parar de depender somente do marketing ou do comercial para gerar demanda. Eu vou te dar um passo a passo definitivo para você, na verdade, usar o marketing e o comercial a seu favor para chegar no que eu chamo de demanda infinita. Eu vou te dar o passo a passo definitivo para você gerar mais oportunidade do que você precisa e, por consequência, cobrar mais caro, bater meta e ter previsibilidade. Nesse guia, você precisaria de algo como esses três livros aqui para conseguir bater sua meta. Mas, em especial, esse, o Demanda Infinita, é o mais importante de todos. Fica até o final que eu vou te mostrar os outros dois. Existe um gatilho mental chamado compromisso e coerência. Toda vez que você assume um compromisso, você tem tendência a conseguir gerar mais resultado. Então, se você está compromissado com o seu sucesso e você quer ter Demanda Infinita, comenta aqui embaixo. Demanda Infinita. Por quê? Porque você manda uma mensagem para o teu inconsciente que você vai executar e fazer tudo o que eu vou te ensinar nesse vídeo. E detalhe, se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou liberar o primeiro capítulo do Demanda Infinita na descrição desse episódio. Mas, para isso, você precisa compartilhar com seus amigos, mandar para a sua equipe, mandar para todo mundo que você conhece. Fazendo isso, você vai garantir que você vai ter acesso não apenas ao primeiro capítulo do Demanda Infinita, como os principais hacks e estratégias que me fizeram sair da sala da minha casa para uma empresa com quase 100 colaboradores e que, pela primeira vez, vai faturar 50 milhões. Se você já tem o livro Demanda Infinita, o que eu vou falar nesse vídeo está no segundo e no terceiro capítulo. Se você ainda não tem, eu vou deixar um link aqui fixado no primeiro comentário para você adquirir o seu Demanda Infinita com desconto direto da Amazon. Antes da gente discutir qual é o melhor caminho para você escalar e para você crescer, você precisa entender quatro passos que eu detalho muito dentro do livro. Primeiro de tudo, é definir a direção, também conhecido como estratégia. Na estratégia, você fala quem é o teu cliente ideal, para quem você vende, quais são as suas características, como é que ele toma a decisão, por que ele precisa de você. Por que eu preciso definir cliente ideal? Porque sem cliente ideal, você não consegue abordar um cliente frio explorando dores e sonhos. Se você vende um produto, ou seja, estou focado em vender essa garrafinha aqui, o que vai acontecer? Você vai tentar falar de características técnicas dela e escrever para todo mundo o que é a garrafinha. Quando você entende quem é o teu cliente ideal e passa a prospectar clientes dentro de um segmento específico, você entende que, por exemplo, aqui na Growth Machine, nós compramos essa garrafinha dentro do nosso processo de onboarding. Todos os novos colaboradores da Growth ganham essa garrafinha. Pode ter empresas que compram essa mesma garrafinha para usar ela dentro de um evento. Pode ter empresas que compram essa mesma garrafinha para entregar ela para os seus clientes estratégicos. De acordo com a característica do uso da garrafinha, a minha abordagem e a batida na dor vai ser completamente diferente. Por isso, meu primeiro passo é definir o cliente ideal. Segundo passo é definir canal de aquisição. Na definição de estratégia, eu defino o endereço que eu vou, ou seja, qualquer rua, qualquer cidade, qualquer estado. Aqui eu defini minha direção. Quando eu vou para o canal, eu vou escolher qual rua que eu vou seguir. Quando você joga o endereço no Waze, ele vai te dar algumas rotas. O canal é parecido com a rota. É o caminho que você usa para acessar o seu cliente. E existem duas rotas centrais que são as mais utilizadas atualmente dentro do marketing das empresas para gerar leads qualificados. A primeira rota é uma chamada de Inbound Market, também conhecida como Marketing de Conteúdo ou Produção de Conteúdo. A segunda rota é conhecida como Outbound Market. Nada mais é do que você caçar clientes, você ir atrás dos clientes. Nesse vídeo, você vai aprender não somente essas duas técnicas, mas como combiná-las para conseguir gerar ainda mais resultado. É fundamental que você entenda a diferença entre esses dois tipos de marketing e vamos descer primeiro no Outbound Market. Outbound Market é a técnica de prospecção fria, onde você aborda clientes diretamente com o objetivo de oferecer seu produto e seu serviço. Como esse cliente não está ativamente procurando por você, você tem um desafio de quebrar padrão, atrair interesse, despertar desejo e levar ele para um próximo passo. Eu adoro o Outbound, para mim ela é a técnica mais democrática que existe, porque com pouquíssimo investimento dentro da tua casa você já começa a vender esse produto. Tudo que você precisa é de um telefone, de uma conta de e-mail, de uma conta do LinkedIn ou no Instagram e começar a abordar pessoas, tentando levar essas pessoas para uma reunião junto contigo, onde você vai descer no detalhe e mostrar que a vida dela pode ser melhor. Dentro do Outbound, a gente usa em especial ligação fria e e-mail frio. Ele é chamado de frio porque eu estou abordando uma pessoa que nunca ouviu falar de mim e que eu preciso atrair a sua atenção para a minha oferta. Além disso, é possível utilizar também o próprio WhatsApp e as demais redes sociais, o que a gente chama de Social Point. O Social Point nada mais é do que um ponto de contato social. Você pode curtir uma publicação, você pode comentar num story, você pode mandar uma mensagem, você pode mandar um e-mail para quem utiliza o LinkedIn ou simplesmente você pode fazer uma pergunta dentro de uma publicação que essa pessoa fez. Dentro da prospecção fria, um dos grandes segredos é a personalização. Quando você recebe uma ligação de um banco aleatório, tentando te oferecer um cartão de crédito, o que te deixa com muita raiva e que faz você não continuar na ligação é que na maior parte das vezes a pessoa não tem uma argumentação do porquê ela está te ligando e nenhuma justificativa do porquê daquela ligação. Muitas vezes eles te ligam e falam, olá, falam com fulano de tal, então senhor fulano de tal, nós temos aqui um cartão de crédito aprovado com limite XPTO para você, você gostaria? Vazio, pouco valor. Funciona, tá? Porque senão eles não ligavam. Mas tem que falar com muitas pessoas para converter uma pequena parcela. Quando a gente fala de prospecção fria, a grande estratégia é você pesquisar antes sobre a pessoa, listar possíveis dores e a partir dessa compreensão fazer uma abordagem personalizada. Por exemplo, se eu fosse prospectar o CEO da Coca-Cola. Eu sei que a Coca-Cola tem muitas marcas, eu sei que ela tem uma expansão global e sei que no Brasil ela tem desafio de competir com produtos mais naturais. Eu poderia fazer uma abordagem explorando as dores e falando, olha, antes de mais nada, parabéns por estar há mais de 100 anos no mercado, parabéns porque atualmente vocês têm 110 mil colaboradores e que vocês crescem muito, mesmo já sendo uma empresa gigantesca. Mas eu percebi que em especial no Brasil, a área de aquisição de novos sabores tem desafios nessa ponta, nessa ponta e nessa ponta. Recentemente ajudamos a Ambev a estruturar exatamente esse mesmo processo. E eu gostaria de te mostrar duas coisas que eles fizeram que chegou a economizar mais de 50 milhões de dólares por ano. Será que a gente consegue bater esse papo? O que eu fiz? Personalizei a minha abordagem para as características específicas do meu cliente. Você pode fazer a mesma coisa para o teu ICP, explorando dores e pontos que ele normalmente tem e frustrações que ele passa a partir do momento que eles usam a sua solução ou que eles ainda não usam a sua solução. Um dos pontos chaves para a prospecção fria funcionar é a pesquisa. Por quê? Você precisa pesquisar muito bem, tanto para não abordar clientes que estão fora do seu perfil, quanto para não fazer uma abordagem fria, com pouco contexto ou com pouca personalização. Quanto mais você se prepara, mais eficiente se torna e, por consequência, você vai conseguir transformar desconhecidos em reuniões qualificadas dentro da sua agenda. Para que isso funcione, a gente vai precisar usar um negocinho chamado fluxo de cadência. Lá no Kanban Prospect, que a gente ensina dentro da imersão Growth Machine, inclusive, se você não sabe o que é imersão, eu vou deixar um link aqui na descrição desse episódio, eu gasto quase duas horas desenhando 100% do seu Kanban. Quando a gente termina de desenhar atividades, dores e sonhos, produtos e serviços, case de resolução de dores e case de conquistas de sonhos, eu desço para a desenha do fluxo de cadência. Existem alguns padrões de cadência. Na verdade, existem três muito populares. Para você que tem um livro, está na página 76. O que acontece? Primeiro, a cadência é a cadência fundamental. É a cadência também conhecida como 3-3-3, como está aparecendo na sua tela agora. A cadência fundamental é caracterizada por intercalar entre ligação e atividades que são menos evasivas, como mensagem do LinkedIn e e-mail. Ela funciona muito porque você consegue ser extremamente produtivo, ou seja, tratar um alto volume de prospect e, mesmo assim, ser um pouco mais incisivo porque você entra com ligação com o objetivo de conectar. Primeiro dia, ligação. Segundo dia, não faz nada. Terceiro dia, LinkedIn e e-mail. Quinto dia, ligação e e-mail. Sétimo dia, ligação e LinkedIn. Décimo dia, e-mail e LinkedIn, também conhecido como deal break. Segundo exemplo de cadência que a gente trabalha dentro do Kanban Prospect é a cadência transacional. A cadência transacional, ela pesa mais durante a ligação. Todos os dias tem atividade de ligação. Primeiro dia, ligação e e-mail. Segundo dia, apenas ligação. Terceiro dia, não faço nada. Quarto dia, ligação e e-mail. Sétimo dia, ligação e LinkedIn. Décimo dia, ligação e e-mail. Esse é um tipo de cadência que a gente usa mais em profissionais que são menos digitais. Como eles usam menos o e-mail e menos as redes sociais, eu preciso pesar mais na ligação. Ela costuma ter um custo de aquisição um pouco mais alto e precisa de um pouco mais de esforço, o que faz com que o SDR consiga tratar menos oportunidades. Se você não sabe o que é SDR, não tem problema, tá? Eu vou deixar na descrição desse episódio um vídeo que eu explico como você monta o teu setor de SDR. Eu já gravei aqui no canal e ele é muito complementar tudo o que eu vou falar aqui hoje. Assiste até o final e depois você vai pra esse vídeo. Por último, cadência relacional. Pra quem vende pra grandes contos. Você vende pra Heineken, você vende pra Netflix, você vende pra Ambev, você vende pra Coca-Cola. Se você pesar muito no contato, o teu decisor lá na outra ponta, o teu potencial cliente, ele vai te mandar pra aquele lugar e não vai comprar nada de você. Na cadência relacional, eu espaço mais as atividades. Primeiro dia, eu mando o LinkedIn e um e-mail. Segundo dia, terceiro dia, eu não faço nada. Quarto dia, eu vou mandar e-mail e ligação. Quinto dia, sexto dia, eu não faço nada. Sétimo dia, eu vou fazer LinkedIn e uma ligação. Oitavo e nono, nada de novo. Décimo dia, e-mail e LinkedIn. Décimo quarto dia, e-mail e LinkedIn. Décimo oitavo dia, última atividade, eu vou fazer uma ligação. Minha última tentativa de conexão. Qual desses exemplos de fluxo de cadência eu devo utilizar no meu negócio? Depende do teu ticket médio, depende da tua taxa de conversão, depende de uma série de variáveis. Mas eu te aconselho sempre a testar e entender. Quanto mais difícil é falar com a pessoa lá na outra ponta, maior vai ser o espaçamento entre as atividades e mais longa será o seu fluxo de cadência e, por consequência, mais caro vai ser a sua venda. Quanto menor é o teu ticket, mais automático e mais volume de atividade você precisa colocar, porque o SDR tem que ser capaz de se pagar. Se ele gera poucas reuniões, ele não vai conseguir fazer a conta fechar. Agora, uma dica importante. Para quem precisa construir modelos, precisa trabalhar nessa construção, nós lançamos uma ferramenta chamada Station E.A., que é uma plataforma de inteligência artificial, onde você consegue fazer 100% do seu processo utilizando essa plataforma. Para você que quer fazer isso rapidamente e usar as melhores práticas, só para você ter uma noção. A gente criou mais de 8 mil processos para treinar essa plataforma. E agora ela tem tudo aquilo que funciona. Eu vou deixar o link para você usar o Station E.A. na descrição desse episódio. Clica lá, cria uma conta gratuita. Você começa com três créditos, você vai conseguir criar seus e-mails, suas mensagens sociais e até mesmo a tua mensagem de WhatsApp. O grande objetivo da cadência é manter o prospect engajado e não tentar menos. Tem estudos que mostram que vendedores desistem, na média, na terceira tentativa. Só que para você falar com o decisor, você precisa de pelo menos cinco tentativas de contato. O fluxo de cadência organiza essa tentativa de maneira a intercalar entre atividades mais escaláveis e atividades menos escaláveis e, por consequência, permitir tentar o máximo de vezes para ser o mais eficiente e produtivo possível. Para a cadência funcionar muito bem feita, você vai precisar de uma outra tecnologia chamada plataforma de sales engagement. Agora, qual que é a principal função de uma plataforma de sales engagement? Ela automatiza as atividades, garantindo com que o teu SDR, ou teu vendedor, não perca nenhuma oportunidade por falta de follow-up. E ele organiza um fluxo de trabalho, onde ele começa a executar e já tem ali a atividade. Seja ela uma ligação, seja ela um e-mail, já substituindo as variáveis e dando muito mais produtividade. Estudos mostram que, ao utilizar uma plataforma de sales engagement, um SDR aumenta em até 70% a sua produtividade. A gente criou uma usando as melhores práticas. Você consegue conceber o teu processo com inteligência artificial e consegue prospectar com alto volume, também utilizando inteligência artificial, tanto para transcrever as ligações, quanto para fazer com que a taxa de conexão seja mais alta. Perfeito, Tiago. Entendi o que é o Outbound. Agora me explica o que é o Inbound Market. Inbound Market, também conhecido como o Mato de Conteúdo, nada mais é do que produzir conteúdo com o objetivo de educar e engajar o teu potencial cliente. Em vez de você ir atrás de uma ligação, você escreve um excelente artigo sobre como resolver os principais problemas que o teu potencial cliente possui. Você otimiza muito ele em relação a mecanismos de busca. Você cria publicações nas redes sociais. Você atrai a atenção. Eu gosto que tem um especialista que faz uma analogia que ele fala o seguinte. Eu posso pegar borboletas de duas maneiras. Eu posso pegar aquela redinha e caçar as borboletas ou posso criar um lindo jardim. Nesse lindo jardim, eu vou atrair as borboletas. Isso é Inbound Market. É você cultivar um lindo jardim. Agora, o grande desafio do Inbound é que a taxa de conversão tende a ser muito baixa. Então, por mais que você seja excelente produzindo conteúdo, isso te dá brand, isso te dá posicionamento, isso te dá autoridade. Você tem que entender. Você produz conteúdo com o objetivo de atrair potenciais clientes, mas você vai ter um esforço muito grande para filtrar os clientes que efetivamente têm capacidade de compra e estão no momento certo para falar contigo. Para conseguir fazer um bom Inbound, você precisa, primeiro de tudo, definir com clareza quem é a tua persona, assim como a gente definiu quem é o ICP lá dentro do Outbound. Segundo, você tem que entender quais são as suas dores. Terceiro, você tem que produzir conteúdo que ajude a aumentar o nível de consciência e a educar esse potencial cliente em relação às suas dores. E no meio do caminho, você tem que ter iscas e mecanismos de captura. Como, por exemplo, vamos supor que eu vendo um software de gestão. E uma dor muito comum no meu mercado é a pessoa ter um demonstrativo de resultado. Eu posso criar um grande artigo falando como eu posso ter um demonstrativo de resultado simples para pequenos e médios negócios. Eu descrevo no artigo tudo sobre o DRE, como funciona, como é que você monta, a importância do plano de conta, a importância do centro de custos. E no final desse artigo, eu posso colocar uma planilha para download, que é um template pronto para você usar na tua empresa. O artigo, você vai conseguir ler ele sem nenhum tipo de necessidade de cadastro. Mas para fazer download do material, lá vai pedir o teu nome, e-mail e telefone. Eu atraí a sua atenção em relação ao amador, capturei o seu dado e daqui para frente, eu vou começar a te mandar mensagem com o objetivo de tentar te ajudar a ter um DRE. Então, o próximo artigo poderia ser Como ter um software de gestão que gera DRE automático. Aí eu vou te educar mostrando que o meu software pode gerar esse DRE. Assim, eu vou te educando até que chega um momento que você toma consciência que você precisa de um software de gestão e você vai lá no meu site pedindo para falar com um especialista. Esse é o caminho do inbound. Agora, para fazer isso funcionar, tem uma série de disciplinas que você precisa dominar. Você, primeiro de tudo, se você não for localizado, não adianta produzir conteúdo. Então, você vai precisar de SEO. O que é SEO? Otimização para Sistemas de Busca. Você tem que garantir que você está na primeira página do Google quando alguém busca um conteúdo sobre o tema ao qual você está produzindo. Você tem que conseguir gerar backlinks de outros sites para você, aumentando a relevância da tua página e mostrando que ela é importante. Você precisa otimizar o conteúdo, tornando ele fácil de ser lido, com imagens sendo escaneável e chamando a atenção para as iscas e para os materiais gratuitos que você disponibiliza, com o objetivo de coletar a informação. Viver apenas de orgânico também é uma grande dificuldade. Você vai precisar fazer tráfego pago. Tem que encontrar as palavras-chave que vale a pena você comprar e também os anúncios e o público que você deseja impactar. Por exemplo, quando eu falei sobre o DRE, você pode ter lá um primeiro artigo sobre o DRE e um retarget das pessoas que visitaram esse artigo e não baixaram a planilha, reimpactando essas pessoas nas redes sociais, falando, faça download do modelo de DRE. O que eu fiz? Eu garanti que eu gero mais lead para essa iniciativa. Você também pode produzir conteúdo nas suas redes sociais. Igual eu estou fazendo aqui no YouTube agora, mas esse mesmo conteúdo pode virar um corte para o Instagram, pode virar um vídeo para o TikTok, pode virar um vídeo para o LinkedIn. E assim eu estou distribuindo essa informação e fazendo CTA o tempo inteiro para as pessoas lerem outros artigos que eu produzi. Por exemplo, parte do que eu te ensinei aqui é como montar um fluxo de cadência e um bom processo de outbound. Eu tenho um artigo completo que eu vou deixar na descrição desse vídeo para você ir lá entender exatamente como eu monto o processo de prospecção do zero. Lá tem todos os templates e modelos que eu acabei de citar, inclusive é complementar ao livro Demanda Infinita. O que eu fiz? Te joguei de um lugar para o outro. Falei sobre um artigo que você ficou curioso para ler. Vou deixar o link do artigo na descrição desse episódio, o que vai fazer você ir para o meu site. E você indo para o meu site, eu instalei um cookie no seu navegador, que a partir desse momento eu vou conseguir te reimpactar em outros sites que você visite, fazendo você ou ir falar com um especialista meu ou fazer download de alguma ferramenta minha, que vai permitir com que a gente estreite ainda mais o nosso relacionamento. Muitas vezes a primeira visita no teu site não é suficiente para fazer uma pessoa virar uma oportunidade qualificada nem tampouco para educar tudo o que você precisa. Só que como você já capturou os dados dessa pessoa, agora uma próxima disciplina é o e-mail marketing. Toda vez que você lançar um material novo, que você fizer um webinário, que você fizer um material complementar, você consegue disparar um e-mail avisando a tua base. E assim você faz com que as pessoas que estão consumindo o teu conteúdo se tornem mais conscientes ainda de que elas podem vir a se tornar suas clientes. Outra coisa, webinários e eventos online. Muita gente fala assim, eu não tenho tempo para criar ebook, planilha, material. Mas uma aula ao vivo, todo mundo pode fazer. Então você pode criar um webinário que tem por objetivo compartilhar um conteúdo relevante para o teu cliente, educar ele e ainda fazer com que ele se torne uma oportunidade qualificada. Então, a gente dá treinamento aqui na Growth quase que toda terça-feira gratuitamente. Normalmente, no final desse webinário, eu faço um convite para você fazer um diagnóstico gratuito com o meu time. Então, por exemplo, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas vai ter um link aqui embaixo na descrição desse episódio para você ir lá e participar de uma aula sobre como montar um planejamento comercial eficiente. Lá dentro dessa aula de como montar um planejamento comercial, eu vou te entregar muito conteúdo relevante, vou te entregar muita informação rica, só que no final eu vou falar, olha, você tem duas opções. Você pode continuar tentando fazer sozinho ou você pode fazer com o apoio dos meus especialistas. Eu queria te fazer um convite para você fazer um diagnóstico, um especialista meu, que vai te mostrar um caminho para você ter mais resultado em menos tempo. Estou fazendo alguma coisa desleal? Não. Eu estou enganando oferecendo o webinário? Também não, porque eu gerei conteúdo de valor. Se você fizer isso, você se queima no curto prazo. Você não vai ter uma longevidade em posicionamento e estratégia. Produza conteúdo de valor, mas não se incomode em fazer uma oferta e fazer com que os teus potenciais clientes avancem para o próximo passo. Agora, dentro do Inbound Market, o que é fundamental você ter? Análise de dados. Você tem que estar o tempo inteiro analisando como é que está o teu tráfego, como é que está a taxa de conversão por página, como é que está a taxa de levantada de mão, quantos dos leads se tornam uma oportunidade, quanto está o teu custo de aquisição, considerando o custo que você tem de produção de conteúdo. Tudo aquilo que eu estou medindo, eu preciso otimizar. Se eu não estou medindo, eu não gerencio. Agora, se eu tenho dados, eu preciso achar oportunidades de tornar mais eficiente ainda a minha execução. Agora, eu te vou te falar uma coisa. Todas as técnicas que eu te dei estão citadas no livro Demanda Infinita, que é um best-seller à Amazon, que te mostra como você faz para ter mais clientes, receita, liberdade, como a tecnologia de crescimento utilizada pelas maiores empresas do mundo. Esse é um livro que eu escrevi e eu te convido a conhecer. Os outros dois livros que eu te prometi, o primeiro deles é o Predictable Prospect. Predictable Prospect é escrito pela Mary Lou Taylor e pelo Jeremy Donavo. Mary Lou Taylor é co-autora, junto com o Aaron Ross, do Predictable Revenue. Esse livro aqui, ele não tem em português, mas ele tem um passo a passo da estratégia à construção de lead, que para mim é o passo a passo mais eficiente depois do Demanda Infinita. Terceiro livro que eu citei, que ele é fundamental para isso, é o Smart Calling Second Edition, do Art Skabazic. Ele te mostra como eliminar o medo de falhar e de ser rejeitado na hora de fazer ligação fria. Eu não sei como não traduzir esse livro ainda, mas ele é um best-seller que tem um passo a passo definitivo para você fazer excelentes ligações frias. E te recomendo que você compre. Agora, você já tem um conhecimento. Sua vez de aplicar e botar para rodar. Me fala aqui embaixo, qual é o teu maior desafio na hora de gerar demanda? Onde você está tendo mais dificuldade? Quem sabe eu não gravo vídeo especificamente para você. E compartilha com três pessoas, assim a gente chega nos 200 comentários.